Tem uma pergunta muito interessante aqui da Ana Silva, que inclusive me cabe também, que ela pergunta, e quem está acima do peso? Pode fazer o treino? Essa é a planilha que a gente está passando aqui. Digamos que assim, a pergunta da Ana veio só assim, e eu vou complementar com, a pessoa está acima do peso, mas não tem nenhuma conta de indicação médica, que isso acho que é muito importante a gente sempre falar. A corrida é muito boa, mas desde que não haja nenhuma conta de indicação, estou errado? Sim, com certeza. Estou acima do peso, mas não tenho nenhuma conta de indicação ao exercício. Então, vai fazer dentro das suas condições. Geralmente, o que acontece com a pessoa que está muito acima do peso, vai pesar muito mais a parte aeróbica, a parte cardiorrespiratória. Talvez sofra um pouquinho mais quando for intercalar a corrida, mas vai fazendo dentro das suas condições. Não conseguiu um quilômetro correndo, faz 100 metros, faz 200 metros, e aí vai aumentando para alcançar o objetivo final. É por isso que tem que tratar a individualidade de cada um, de cada indivíduo. Eu acho que dá para fazer sim, lógico que tem que ter as adaptações, cada treinamento, cada planejamento é montado e feito. Muitas vezes as pessoas acham treinamento na internet, começam a fazer, mas para que esse treino foi planejado? Qual foi o planejamento? Para quem e para que indivíduo foi planejado esse treino? Então, assim, cada um tem que ter as suas adaptações. Então, assim, isso é muito importante. Por isso que o treinador, o feedback, você ter alguém para te acompanhar, vai ser importante para poder definir isso aí. Fazer as adaptações, independente da planilha, independente do ciclo, do método de treino, tem as adaptações para cada indivíduo. Eu sempre faço bastante isso. E acho que aí é importante a gente frisar, mais uma vez, que esse treinamento que a gente está fazendo, essa série, Como Começar a Correr, é uma série que a gente está fazendo um treinamento, a gente foi planejado, uma planilha de treino genérico que atinja o maior número de pessoas possível. não tem o mesmo efeito que um treinamento personalizado, que é o que a pessoa teria, se contratasse o Clube Engal ou outra assessoria de treinamento que oferece um serviço personalizado, não é isso? Sim, com certeza. Com certeza. A gente tentou, conversamos bastante sobre esse projeto, um projeto muito bacana. Inclusive, dar as parabéns para o Bob pela ideia. Muito bacana. Muitas pessoas têm essa carência de ter algumas explicações, algumas coisas mínimas, né? E a gente tentou montar esse ciclo de treino, esse planejamento de treino aí para correr uns 5 quilômetros que possa atingir o maior número de pessoas possível. Lógico que vai ter essas adaptações caso a caso, né? Mas que possa atender a galera aí que possa estar fazendo treinamento. Inclusive, já tem até gente querendo entrar para o time. O Felipe Souza perguntando como fazer para treinar com a assessoria Engal. A gente vai colocar os contatos aqui. mas tem o site, né, Heraldo? Que tem todos os contatos? Isso. Nós temos o site, temos o Instagram, né? O site Clube Engal de Corrida. O Instagram também, Clube Engal de Corrida. É só procurar a gente lá. Lá tem os contatos certinho. Entra em contato lá, bate um papo e a gente explica tudo como funciona aqui. E não precisa ser de Maringá, né? Não precisa ser de Maringá. A gente atende alunos do Brasil inteiro, graças a Deus. e estamos abertos aí a novos novos alunos aí que têm interesse. A gente está aqui para tentar fazer o melhor possível aí para vocês. E se não morar no Brasil, também se quiser, também aceita, né? Também, inclusive. Até esqueci. Não? Obrigado. Tem um aluno na Alemanha, Marcos. Então, a gente atende aí o pessoal. Com essas tantas ferramentas que a gente tem hoje, a tecnologia nos ajuda bastante. Então, dá para atender o pessoal de fora, com certeza. Obrigado.